Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o médico Marco Boteon, diretor clínico da Beneficência Portuguesa. Olá Marco, grande prazer recebê-lo. O prazer é meu poder estar aqui no Jornal da Orla na TV. Bem Marco, pesquisas recentes mostram que a saúde é a grande preocupação dos brasileiros. O que podemos fazer para melhorar a saúde no Brasil, em especial na Baixada Santista? Eu acho que falta um pouquinho mais de boa vontade por parte dos nossos governantes, já que dinheiro existe na rede pública, onde a gente sabe que 25% do orçamento público é destinado à área da saúde. Eu acho então que falta um pouquinho mais de empenho. Bem, fala-se muito na volta da CPMF, os governadores todos, pelo menos é o que se diz na imprensa, querendo a volta de mais um imposto, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Quer dizer, então, é desnecessário esse novo imposto, seria interessante que o dinheiro, os recursos da saúde fossem mais bem aplicados, é isso? Exatamente, eu acho que mais um imposto não caberia não. Eu acho que o que nós temos, se for bem aplicado, bem distribuído, a gente tem dinheiro para a saúde pública. Na sua opinião, qual é hoje o grande problema da saúde no Brasil, Marco? A gente pode enumerar, são vários os problemas. Primeiro, a quantidade de escolas formando a quantidade gigantesca de médicos e colocando no mercado. A segunda coisa, eu acho que falta um pouquinho mais o estudo, o aperfeiçoamento dentro da classe. Bem, você falou, Marco, a formação de muitos jovens entrando no mercado, formando médicos, e a gente vê volta e meia aí nos programas de televisão, esses trotes violentos, muitos feitos por veteranos de medicina. Quer dizer, você não sente que falta um processo de humanização? Como é que um rapaz que já vai sair médico, já vai se formar médico, maltrata um colega, faz barbaridade com um colega, o que esse médico vai fazer com o paciente se ele faz tamanha barbaridade com o futuro colega de profissão? É, pois é. Eu acho que a própria vida vai mostrar a esses médicos recém-formados, ou até esses estudantes que ficam dando esses trotes, a própria vida vai mostrar. Mas a gente vê que realmente o que falta hoje é o atendimento mais humanizado na área da saúde. E como é que a gente faz para mudar isso? Fazer um atendimento mais humano, retomar aquela coisa da nossa, lá de trás do médico de família, que orientava a família. Isso foi ficando cada vez mais distante. É possível retomar esse tipo de atendimento médico da família? Eu acho que sim, mas tudo tem um começo. E esse começo é o berço, é a família. Se você tiver um bom berço, uma família onde te dá uma boa educação, uma orientação, um carinho, um amor dentro da família, é o que você vai conseguir transmitir isso para os seus pacientes no futuro. Bem, nós temos mais um problema agora com a chegada do verão, a volta da dengue. E mais um novo tipo de vírus da dengue, para assustar ainda mais os brasileiros. Você acha que, sem a ajuda da população, é possível vencer a batalha contra a dengue? Não, hipótese alguma. O grande culpado disso, se tem um culpado, somos nós mesmos. É o que eu estava dizendo, a educação. Se você jogar fora o lixo, no lugar correto, não guardar os recipientes ali abertos, a céu exposto, a gente vai conseguir diminuir e muito a produção das lavas, dos ovos e a disseminação da dengue. Bem, está terminando o governo Lula. Nós teremos aí, a partir de janeiro, um novo presidente, no caso uma mulher, a primeira presidente do Brasil, Dilma Rousseff. E a Dilma já deu declarações, no sentido de que a saúde será a principal preocupação, a principal prioridade do seu governo. O que você espera do governo Dilma Rousseff, na área da saúde? Eu gostaria muito que ela tentasse mobilizar toda a saúde no Brasil. De que forma? Como eu havia dito anteriormente, primeiro na parte educacional. não permitir que se abra mais escolas e que se distribua mais os médicos já existentes por todo o território brasileiro. Eu acho que com isso ela iria conseguir grande aumento. Na Baixada Santista, Santos, por ser a cidade de Polo, acaba recebendo pacientes de toda a região metropolitana e há uma sobrecarga na rede pública, principalmente na rede pública de Santos. Como é que a gente faz para mudar essa situação? O que é preciso fazer para que as outras cidades também possam atender bem, com eficiência, os seus munícipes? Eu acho que é reestruturar melhor sua rede básica de saúde. Porque se você tem um atendimento básico de saúde, um cuidado básico de saúde, você não vai gerar problemas maiores, onde vai ocasionar maiores quantidades de internações. Então, com isso, você não precisa aumentar o número de hospitais e leitos, e sim prestar um atendimento básico mais humano e digno. Bem, a questão das drogas é hoje uma grande preocupação também dos pais. Você, no hospital, que presta atendimento no hospital, você sente um aumento no número de jovens drogados que são atendidos nos hospitais, Marco? Jovens, idosos, velhos e todas as classes e todos os tipos de profissionais. O que falta, Marco? Falta informação, falta conversa, diálogo, campanhas por parte do governo, enfim, o que é preciso para fazer para acabar com o inferno das drogas na vida dos brasileiros? Olha, eu acho que esse mercado deve ser muito produtivo. Muita gente ganha com tudo isso, né? Mas eu acho que tudo, o princípio básico disso tudo é dentro do lar, dentro de casa, educação dos pais. Bem, a Beneficência Portuguesa completou 150 anos, é um hospital que tem uma grande história na Baixada Santista. Como está hoje o serviço médico na Beneficência Portuguesa, as atuações na área social? Existe um empenho muito grande do hospital em estar melhorando a cada dia seu atendimento, a qualidade do corpo clínico que existe. E a partir de agora nós assumimos a diretoria clínica do hospital e juntamente com todo o corpo clínico nós vamos tentar modificar muito as ações que existem, melhorar a qualidade até nos estudos. Nós vamos tentar fazer um programa de estudo continuado dentro do hospital e juntamente com a administração do hospital promover uma saúde melhor. Bem, você atua na área de oncologia, não é? Qual é hoje o principal tipo de doença na área do câncer que atinge? Qual é a maior preocupação hoje? Os tipos de câncer que a gente recebe mais hoje no nosso ambulatório, na mulher é mama e colo de útero, não podemos esquecer do HPV, né? Que é a disseminação via transmissão sexual. E no homem tem muito ainda o câncer de próstata. No homem a questão existe ainda o tabu do exame de toque, não é? Esse ainda é o principal problema para reduzir os casos de câncer? Sim, existe. É um tabu que existe, está aí e acaba prejudicando o próprio paciente, né? Com esse grande tabu que existe aí do toque retalto. E na mulher, no caso do câncer de mama, o que falta? Informação, a mamografia uma vez por ano, o histórico familiar, o autoexame. O que falta também para a gente vencer mais essa batalha, Marco? Eu acho muito gozado quando o governo, as instituições dizem que mamografia é acima dos 40 anos, ultrassom de mama, a mesma coisa. Eu, na prática, a gente não vê isso. A gente vê meninas de 22, 25 anos de idade com câncer de mama hoje e perdendo as suas mamas. Então eu acho, sim, que o autoexame é importantíssimo, mas você ter uma consulta periódica no seu médico, estando fazendo os exames de ultrassom, mamografia e sendo examinado pelo médico, eu acho isso muito importante para a gente tentar diminuir o câncer nas pessoas mais jovens também. Marco, até que ponto uma alimentação saudável com mais cereais, frutas, legumes e menos carne gordurosa pode ajudar na prevenção das doenças, em especial do câncer? É difícil a gente falar isso, né? Porque se a gente vê quais são as condições que levam o paciente a ter câncer, você não consegue determinar, é só o cigarro, é só a bebida, é a alimentação, é o estresse, é a hereditariedade. Eu acho que é um conjunto de fatores que levam... E como é que você explica, por exemplo, a criança que nasce com câncer? Você está entendendo? Então eu acho que são fatores que desencadeiam isso, mas principalmente o metabolismo celular, a formação de uma célula. Mas a alimentação saudável com certeza ajuda? Com certeza, não só em combate ao câncer, mas aos demais órgãos que nós temos. Ok, Marco, muito obrigado pela entrevista e sucesso à frente aí da Diretoria Clínica da Beneficência Portuguesa, que é uma entidade tão importante para toda a região da Baixada Santista. Eu que agradeço o espaço para a gente poder estar falando alguma coisa tanto da Beneficência Portuguesa quanto da saúde. A gente volta já já.